E já corta pra cá o seguinte, hein? Vamos falar agora sobre a aprovação do texto-base da reforma trabalhista que aconteceu ontem em Brasília. Foram 50 votos favoráveis e 26 contra. Vamos ver aqui no telão como os parlamentares que representam o povo sergipano no Senado votaram. Ó, o senador Eduardo Amorim votou contra, ele é do PSDB. O senador Antônio Carlos Valadares também votou contra, ele é do PSDB. E também a senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas, que não compareceu à votação. Tá aqui. Você aí de casa pra ficar sabendo, a gente mostrando aqui como cada um participou ou não participou. E qual foi a ação de cada um deles neste momento histórico que o país passa neste exato momento, tá? Você pode acompanhar também a 8se.com outras informações sobre esta votação. O que é que muda? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá?